E aí meu amigo Gerson, todo mundo aqui apoiou a gente em casa dos negócios Tá aí o nosso famoso futebol, eu quero além da doutora, graças ao nosso modelo Eu quero aqui, o normal, o pessoal do Ouro normal, o parque de energia é toda feita, dedicada O gasto a todos, o parque de energia é toda feita e tudo Agradecendo a todos aqueles que ajudaram a gente aí, entendeu? Pra poder estar aqui no nosso plano, a gente tem aqueles que nos apoiaram Inclusive o nosso amigo Marquinhos também, que tá dando a maior moral pra nós lá O Pézão também lá, que deu a moral pra nós, os futebol, os futebol pra gente lá Bateando as pessoas, dando auxílio a gente aí, e todos aqueles que nos seguem aí, beleza? O famoso Pérola Negra rodando de novo aí, e outra coisa Enquanto tiver tudo tranquilo, nós vamos fazer um famoso raso Essa mão toda do mundo lá pra poder ajudar, entendeu? Primeiro frete de Pérola Negra, pra poder estar buscando o pessoal que nós vai arcar lá e matar os velhos E semana que vem, esse Pérola Negra vai estar visitando São Paulo a parecida E quando tiver lá, nós vamos fazer um outro vídeo aí e mandar pra galera aí, beleza? Um abraço Piscando assim, não é melhor não, viu gente? Um abraço a todos, valeu, valeu